É aqui nessa área de mata fechada, entre o Morro do Mendanha, na saída para a Trindade, e o Morro do Macaco, na região do Veracruz, a área também fica próxima a esse condomínio fechado, nas margens da AGO 060, onde o felino foi filmado no início do mês. Nos últimos dias, pegadas da onça foram encontradas na região. Os prejuízos provocados pelos ataques da onça aqui nessa região já podem ser sentidos em várias propriedades. Muitos aí falaram que isso era um gato do mato, né? Então, portanto, ela entrou três vezes lá no condomínio do lago. Então, é uma onça. O condomínio onde a onça foi vista no início do mês, André, ali dá para a gente ver o muro. Lá na frente tem os muros ali do condomínio, que faz divisa aqui onde nós estamos, a propriedade onde o Gilson trabalha. Então, foi aquele muro que a onça pulou, que ela saltou aquele muro, e foi flagrada por algumas câmeras, como a gente pode ver nas imagens, dentro do condomínio fechado. Agora, o que chama a atenção é que lá bem perto do muro, há pouco mais de um mês, um cavalo aqui da propriedade foi morto e você acredita que foi a onça. Foi ela que pegou. Esse animal, geralmente, ele ataca pequenas presas, roedores, aves, né? Assim, para atacar um cavalo, o animal já tem que ter uma idade, já tem que ser um adulto. Ou então, uma onça que esteja com filhotes. Ah, também, tem a possibilidade. É uma onça que está precisando de alimento, uma onça fêmea, que às vezes está com filhote, então ela necessita desse alimento, necessita das presas até para nutrir os filhotes, produzir leite para os filhotes. E esse bicho, ele sobe de uma árvore assim e lá de cima ele consegue visualizar toda a redondeza. Então, ele, na verdade, ele é um bicho de espreita mesmo, ele não é um bicho que se expõe, né? É um animal de topo, de cadeia, que sabe o que ele quer. E foi justamente aqui, nessa espécie de estrada, nessa trilha, que o Gilson fotografou as pegadas da onça, ela circulando aqui nessa região, Gilson. Oi, ela vinha lá para cá assim, né? Quando ela matou o cavalo, ela virava aqui assim, né? Ia lá para poder comer o cavalo, né? Então, nessa posição, ela deve ter vindo aí, mais ou menos, de três a quatro vezes alimentado o cavalo morto. E agora, vamos percorrer, mais ou menos, nessa outra direção, 400 metros aqui da propriedade, para chegar até o local onde um outro animal teria sido atacado, foi atacado aqui nessa região. Então, aqui, já chegando, aqui o carro fica, já aqui nessa região. Agora, Gilson, então, o animal, vocês encontraram ele morto, bem perto daqui? É, mais ou menos, 400 metros por aqui. Nesse lado aqui, a gente vê o setor Vera Cruz, que já tem aquela movimentação ali do alto. Ali, daquele outro lado, já continua ali, condomínio, também a saída para Trindade, onde a gente vê que essa área verde está bem cercada, né? São vários bairros aqui na região. Então, a gente vai seguir aqui até o exato local onde esse animal foi encontrado morto aqui pelo Gilson. Já saindo aqui dessa área, vamos passar por essa cerca de arame aqui e seguir por essa área aqui, ó, que foi exatamente nessa área chegando mais próxima, que é o local onde o animal foi encontrado. E foi exatamente ali, ó, naquela mata, onde o Marco está, é que o Gilson encontrou esse animal. É um bezerro, João Avaca? É um, assim, um novilho bem grandinho já, né? Agora, você acredita que essa onça atacou esse animal que estava aqui nessa área mesmo? Estava pastando aqui, assim, nessas baixadas aqui, né? Pulou nele aí, arrastou ele e conseguiu. Agora, quando você chegou aqui, você chegou a perceber que a onça, ela voltou aqui depois do animal estar morto mais de uma vez? Acho que ela voltou mais ou menos uma vez aqui, às vezes duas, né? Só lembrando, Marco, que a onça não come o animal quando está em decomposição. Normalmente, quando ela mata um animal, ela, até quantos dias ela vem para comer daquele bicho? É, Luara, isso vai depender do clima, mas no máximo não vai passar de três dias, não, três, quatro dias. Então, a composição ela não come? Não, esse animal não come carne estragada, ele come carne fresca. Agora, ele só come, a onça só come aquele animal que ela abateu? Perfeitamente. Para ela alimentar do animal, ela tem que abater o animal. Se eu colocar um animal morto ou um pedaço de carne, ela não vem? Provavelmente, ela vai perder o interesse. Ela só interessa em comer aquilo que ela mata? Exatamente, carne fresca. Inclusive, o Gilson acredita que a onça arrastou aqui o animal nessa trilha, onde está amassado aqui, ó, e acabou. Olha aí, ó, o Marco está olhando ali. Marco, essa pegada que tem aí, seria de uma onça? Seria, Luara. Assim, tudo indica que é o característico da pisada de onça. Ou seja, mesmo depois do animal cair, ela teria tentado aqui? É, provavelmente. Ela voltou aqui, né? Devia estar fresca ainda. E ela voltou para tentar alimentar mais um pouco. Agora, a gente viu aquela marca ali no meio da mata. O Gilson acredita que a onça tenha arrastado o animal para cá. Uma onça consegue arrastar um bezerro, sim? Ela consegue sim, Luares. Consegue com tranquilidade. Ela arrasta o animal com o dobro do peso dela. Então, ela consegue arrastar um bezerro? Ela consegue tranquilamente. Agora, essa região, então, é uma área propícia para servir como habitat de uma onça? É, exatamente, Luares. Você vê que o ambiente aqui, não que ele esteja preservado, mas está bem arborizado, é uma região alta. Isso aqui é o que esse tipo de animal quer. Ele é um animal de espreito. Então, ele quer chegar, ele quer observar, ele quer enxergar longe. Ele quer ter certeza que ele pode fugir se ele for aquado. E a fuga dele é subir numa árvore. E é isso aí. Esse ambiente aqui está bem adequado para esse tipo de animal. E é isso aí.